Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar, onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho